Vamos lá, maravilhosa! Eu fiz uma sequência de vídeo aqui para o canal sobre todas as larguras das fitas. E hoje eu trouxe todas as fitas aqui e vou falar um pouquinho de cada, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever aqui no canal, deixar um like para não perder nenhum conteúdo da semana. Então, roda a vinheta! Ei, você aí! Dúvidas sobre bronzeamento? Conheça a empreendedora e personal bronze Feitosa Bronze, especialista no ramo de bronzeamento, formada em estética desde 2013. Aprenda com quem entende do assunto. Faça parte do mercado da beleza que mais cresce no Brasil, o de bronzeamento natural. Conheça o canal Feitosa Bronze no YouTube, um dos mais acessados e com maior relevância nacional. Anote suas dúvidas e faça sua inscrição. Vagas limitadas! Então, vamos lá, maravilhosa! Eu vou explicar nesse vídeo aqui todas as fitas, porque eu já fiz tudo detalhado. Eu tenho certeza que vocês podem estar revisando esse vídeo aqui no YouTube. E você que quer uma coisa mais profissional, uma coisa mais detalhada, eu tenho um curso completo para vocês. Um curso que vai te levar a um patamar profissional, jamais imaginado. Quer saber mais? Clique aqui na descrição, que eu vou deixar o link do curso para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira fita, essa fita inteira, é a fita de 36 milímetros. Com essa fita, eu consigo fazer o preenchimento de modelo plus size. Consigo fazer o biquíni de modelo trans, tá? Para ficar bem firme esse biquíni, para não cair nada, tá? E essa fita aqui, eu consigo também fazer o preenchimento, certo? Essa aqui é a famosa fita de 36 milímetros. Ela é uma fita bem larga, tá? E vamos lá para a fita de 18 milímetros. A fita de 18 milímetros, é uma fita maravilhosa, aonde vocês vão usar muito. Então, cada uma cortada, você compra três dessa aqui inteira, porque ela serve para fazer preenchimento. Você consegue fazer o preenchimento, você consegue fazer calcinha. Essa fita aqui, ela é maravilhosa, tá? Então, podem comprar sem medo. Tá maravilhosas? Eu estou aqui com a fita 99. Essa fita aqui é o que mais utilizamos no espaço de bronzeamento aí. É uma fita que você vai fazer alça com ela. Você consegue fazer alça, você consegue também fazer a parte do biquíni, da calcinha de modelo magra. Ela fica uma graça. E ela é dividida ao meio, tá bom? Então, essa aqui é a fita 99. Também vou ter a fita 12 e 6. Essa fita 12 e 6, a meia, que é a 6, você consegue fazer alça de biquíni para ficar uma coisa mais delicada, uma coisa mais natural. Com a 12, você consegue fazer a modelo plus size, as alças, que fica muito legal. Você consegue fazer também com essa fita aqui, a 12, as laterais das calcinhas, em modelos padrões, tá bom? Então, você que está assistindo esse vídeo aí, não se esqueça de se inscrever nesse canal, hein? Então, meus amores, essas fitas aqui são excelentes. E sabe o que vocês podem fazer? Pegue um papel, uma caneta e anote tudo, tá? Anote tudo que eu falei para vocês e se tiverem dúvida, pode chamar no WhatsApp, tá? Ai, Fitor, eu estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. E se você que está assistindo esse vídeo aí, está querendo fazer um curso profissionalizante, um curso todo detalhado, um curso que você vai fazer e não vai se arrepender, é o curso da Feitosa Bronze. Tem todo quanto é tipo de curso, eu vou deixar o link também aqui do site, na descrição do vídeo. É um curso completo, todo detalhado, que vai te levar a um patamar profissional, jamais imaginado. Então, vamos aproveitar. Tem certificado, tem grupo VIP de aluna, tem suporte com a Feitosa Bronze, e vocês não irão se arrepender, tá bom? Então, espero você como minha aluna. Um beijo para vocês, sucesso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí beijo, água, beijo. Deixa eu tirar aqui uma fotinho para vocês.